Pois, acho que funcionou melhor sob pressão, cara, acho que não é nem relação de função, assim, no meu caso, né, eu não funciono muito bem sob pressão não, minha cabeça trava, nossa, eu discuto, eu explodo, é ruim, não consigo não, mas, eu, ah, não sei o que que é, porque eu sou só preguiçosa, vou começar a fazer, olha só, não vai gastar no show, no show do, ah, tá, no show do Yig e do Rian, tá, verdade, você falou, tá aí, gente, meu momentinho aqui, rapidinho, podem, podem falar aí que eu, rapidinho. Oi, Camila, você já foi em São João de Meriti? Não, nunca foi, tô pegando um arzinho, amigo, tô pegando um arzinho aqui, rapidinho, coisa básica, coisa básica, já foi, já foi no show do Arana? Então, no dia que, um dia antes de eu terminar, o meu ex fez esse show, né, ele fez inclusive o Sold Out, mas eu não fui, que legal, né, que ódio, ódio. Então, eu não fui, não, não foi, fiquei bebendo em casa, passei mal com dois copos de gin, vergonhoso, né, mas tá bom. Então tá. Beijão, viu, aqui, tipo, para de entregar, tá bom parar de me entregar e fazer um favor, pegando um ar, pegando um ar aqui, rapidão. Bom dia, tudo bom? Do nada, né, os papo louco. Do bombinha de asmo, claro, claro, por favor, por favor, né, não desculpa, jamais, jamais, bombinha de asmo, com certeza. Estou estranho, claro. Esse aí tem quantos, 10, tem 10k, 10kzinho, parceria. A vida é boa, a vida é boa. Amiga, mostra as suas meias. Posso mostrar? Elf, é. É o Elf. E esse é o que eu tô usando agora. Os outros acabou, acabaram. Os outros acabou não, por favor, hein, Marina, vai agarrar o português. Os outros acabaram. Amiga, eu posso mostrar, sim, as minhas makes, se você quiser. Se tiver meninas na live que se interessarem, eu não vou nem responder a perguntinha, tá? Que eu tô com tanta preguiça de ficar batendo a boca, que aí é só tirar, pronto, olha. Que incrível, que incrível, tirei da live, né, que delícia. Eu ia perguntar se tá muito pregui, o Inet V80. Mano, vale a pena, vale a pena. Eu, né, deu pra perceber que eu só compro desse, que é o que eu mais gosto. Só deixa eu posicionar, porque, assim, eu sou uma combina. E a saia da moça tava aqui em cima. Então, pronto, abre espaço. Dá pra eu me organizar aqui. E é isso. Vou posicionar a câmera e vou mostrar pra vocês. É, aí vocês podem ir falando comigo que eu vou estar respondendo do mesmo jeito. Porque ela quer ver. Tem maquiagem minha em todo lugar. Na casa. Então, vai ter algumas maquiagens que vão estar em meu banheiro. Eu não vou até meu banheiro pegar, tá, amor? Mas. Eu posso mostrar as que estão aqui dentro. E são algumas. Pouca coisa. Pouca coisinha que ela, assim, básico, né? Básico. Tem que ser o básico. Eu não sei se vai dar pra ver. Eu teria que tirar tudo da caixa. Mas essa aqui é a caixa. Bastante coisa, né? Pois é. Se eu contar, ninguém acredita. Comecei a fazer o curso de maquiagem. E aí, minha professora pegou e passou a lista. Comprei tudo que tinha pra comprar. Não tinha maquiagem nenhuma. Tipo, só as que eu usava no dia a dia, né? Maluqueci. Comprei a loja toda. E eu tenho uma tatuagem na canela. Que é o... Tony Cautry, Ying Yang. Isso aí. Que vocês preferirem chamar. Blindagem da pose que tá acabando. Mas é muito boa. Muito boa. Tá? Vou adivinhar aqui pra não dar ruim. Pronto. Plush. Plush. Eu tenho umas dois que tá no banheiro. Que é um mais alaranjado. E um mais... Esse aqui é o mais avermelhado. Mais rosa. Qual é a maquiagem que você mais gosta? Cara, eu não... Eu gosto com brilho. Muito. Tanto que quando... Quando eu atendia... Eu sempre dava um jeitinho de colocar um brilhozinho. Sabe? Mas... Eu gosto... Depois que eu aprendi a me maquiar... Eu passei... Eu passei a fazer a pele toda. Que antes era só o corretivo, blush... Sabe? Tipo... E o batom. E o rímel, né? Na época não... Não tinha extensão. E aí... Passava o rímel. Você tem parceria com a marca de bombinha de ar? Não diretamente com a marca. Mas eu tenho... Um... Uma loja... Que... Fornece... Para mim. Então... Eu tenho um cupom de desconto. Não é... Tipo... Preços... Impossíveis. Sabe? São preços acessíveis. E... Eu tenho o direito de pegar um de... De graça por mês. Na verdade, né? Tá... Tá coisadinha já. Tipo... É o volume russo. Então é... Mas eu gosto quando tá assim. Quando já tá... Tudo caído. Fica... Fica mais... É... Delicado. Queria essa parceria. Tenho... Acho que eles enviam pro... Eu não sei onde você mora. Mas acho que eles enviam, sim. Esse porcê chega muito. Dói, tá? O da cara doeu. Esse aqui. O micro do irmão. Oi, Vitor. Boa noite. Agora tá uns 130. 130 no quê, gente? Em qual marca? Esse aqui eu pago...